Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vinda. Ou bem-vinda, já aproveita e faz parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra se notificar dos vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é isso aí que tá postando na telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E sempre gosto de frisar isso daqui pra vocês saberem que eu sou grata por ter vocês aqui, tá bom? E, gente, como você já virei no título do vídeo, né? Eu tô iniciando o vídeo agora pra vocês. Agora vai dar oito horas, falta um minuto pras oito da noite, tá? E aí a gente vai lá na minha cunhada agora, quer dizer, lá na mãe dela, né? A gente vai buscar as nossas sobrinhas e a minha... Uma que é a nossa sobrinha e enteada e a filhada... Enteada não, gente. A filhada, tá? E a gente é padrinhos, né? Dela. E aí vão ficar aqui com a gente, tá? Com a gente, com a mãe. A Samara falou assim que era pra buscar ela pra deixar lá na mãe, né? Que a mãe falou que era pra deixar a Sofia lá em casa, né? Lá na mãe. Aí eu vou trazer elas pra cá e vai ficar comigo e com a mãe, né? E tá tudo certo pra ela poder ganhar neném, né? Aí a gente vai fazer isso também. Vamos levar lá uma encomenda pra ela. Que quando chega lá eu mostro pra vocês porque eu não sei se eu posso mostrar aqui agora. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Já vai deixando bastante like aí que já ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. Não esquece de deixar seu comentário que eu sempre gosto de ler e dar coraçãozinho. E quando eu posso ir não respondendo, né? Porque quando eu posto vídeo aqui pra vocês, gente, eu fico uma hora de tempo sentada com a bunda aqui no sofá ou na cadeira, responder nos comentários, tá? E aí quando eu não respondo é porque realmente não consigo por conta de muitos comentários, graças a Deus, né? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos pro vídeo. Chega de falar e vamos pro vídeo. Olha, gente, foi o celular da Samara, né? Que eu peguei com o meu primo pra ela. Aí a gente veio trazer pra ela não ficar, né? Que quem acompanha lá no canal, lá no Instagram dela, viu que o celular dela parou, né? Queimou o display. E aí, ó, tava renderizando o vídeo pra subir pra vocês. Aí agora eu vou aproveitar aqui pra subir na mãe dela. Gente, olha lá a Joaquinha, ó, com preguiça de sair do forno. A mãe da Samara. A Samara aqui veio trazer aqui, ó, o dela. Que ela vai me dar o dobro do valor que eu dei nele. Vai me pagar com juros. Toma. De nada. Fazer a conta aí. Ela achou que ela ia ficar sem gravar conteúdo. Sem gravar o nascimento do Joaquim. Aí eu faço igual quando o pessoal vai abrir a caixa do iPhone e vai derrubar. Gente, já chegamos em casa. Deixamos nossa encomenda. Trouxemos duas, né? Dá oi pras meninas, meu amor. É, não é pego. Aí a Sofia, mas a Marisa já tá ali pro quarto, aprontando. Mas fui lá buscar minhas princesinhas. Tava doido pra eu vir ficar com a tia mesmo. Já tava disse que até acabou essa arrumada. E é isso, gente. Era pra gente buscar as meninas só na sexta-feira, né? Mas como eu tinha que levar o celular pra ela hoje, aí eu já aproveitei pra trazer, né? Já aproveitei pra trazer as meninas pra gente não dar outra viagem pra lá na sexta. Agora não tem muito o que fazer porque já a gente ficou lá um tempão, né? E agora já são 11h35 da noite. Agora botar as meninas pra dormir, as crianças, né? Todo mundo. E a gente vai descansar também, gente, porque essa noite passada a gente não dormiu nadinha, nadinha, nadinha. Gente, eu queria que vocês vissem a cara do morro de manhã. Eu, eu particularmente já tô acostumado a, tipo assim, vir... Tem dia que eu vir à noite, gente. E tinha dia, né? Agora não. Agora eu já consigo dormir nem que seja umas 3h assim, né? Quando eu durmo tarde, tipo 5h, por aí. Mas o morro, ele não tem costume, gente. Vocês vissem a cara dele. Tadinho quando ele acordou de manhã. Quando ele acordou, não, né? Porque ele não dormiu a noite inteira. E aí, quando foi 10h da manhã, ele ainda foi arrancar um dente. Quando ele chegou, gente, eu olhei pro morro... Juro pra vocês que eu me assustei. A olheira que o coitadinho tava. Falei, não, amor, vai dormir. Aí ele tinha que ir lá na manhã ainda, né? Falei, não, vai dormir, vai descansar um pouco. Que pena, misericórdia. Mas foi bem puxado, mas vencemos. Graças a Deus, né? E é isso, gente. Amanhã a gente continua o nosso vlog, tá? Tchau, tchau. Gente, olha aqui. Eu separei algumas coisas pra levar lá pra mãe, que eu uso. Mas só que... Vocês sabem que eu gosto de rosa, né? Então minhas coisas tão muito misturadas, gente. Cores, já tá assim, sabe? Ó o tanto de cor aqui. Essa aqui é a cor que a mãe gosta, né? Assim, que era pra ser a cor dela. Se bem que ela ama o vermelho. Aí eu separei algumas coisinhas aqui pra levar pra ela. E aqui já é dela mesmo, que eu trouxe de lá com coisas. Mas ela tava falando que tava precisando de vasilha assim, sabe? Aí eu peguei e separei pra levar pra ela. E essas panelinhas aqui também. Olha. Aí essas vasilhinhas também, que é bom pros meninos comer dentro, né? E aí os meus também, quando vão pra lá, né? Aí como tem muita criança, é bom vasilhinha assim. Aí eu separei aqui pra levar pra ela algumas coisas. Eu vou separar, acho que umas duas frigideiras maiores também. E também vou tirar bastante coisa, porque eu quero deixar minha cozinha rosa, rosa, rosa. Literalmente toda rosa, sabe? Aí eu sinto que às vezes, quando a gente compra de kit que vem rosa também, né? Aí automaticamente vai misturando as cores. Aí a gente vai ir pra lá daqui a pouquinho, que a gente vai passar ali pra comprar um cimento e algumas coisas pra fazer uma transformação lá no quartinho deles, sabe? Que a gente quer reformar pra eles. Aí inclusive se der, eu mostro nesse vídeo, senão fica pra outro. Porque a gente tá com outros planos também aqui, pra esse vídeo. Aí qualquer coisa eu já mostro pra vocês aqui. E já fica pro próximo vídeo esse conteúdo do quarto deles, tá bom? Gente, dá pra acreditar. Eu ia contar só quando desse certo, né? Pra vocês. Enfim, não sei nem como contar, porque... Vou mostrar pra vocês que é melhor do que contar, tá? Eu não tô acreditando não, gente. Não tô acreditando. Vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra acreditar que eu consegui comprar uma moto pro meu irmão. Depois eu explico melhor pra vocês o porquê que eu comprei essa moto pra ele. Pra dar de presente pra ele. Lembrando que é um dos sonhos dele. Ele já tinha falado sobre. E depois eu explico pra vocês melhor, gente. Mas, cara, eu não tô nem acreditando. Juro pra vocês. A motinha. Não é diretamente da loja. Mas, pra eles que não tem nada lá. Você só tem uma bicicletinha. E olha lá. Pra eles já tá ótimo, né? E dá pra ele sair com a mãe. Sair com o pai. Enfim, quando precisar, né? E tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Muito mesmo. Meu Deus do céu. Eu não quero ver a reação dele. Porque ele não tá sabendo de nada, né? A gente vai chegar lá de surpresa com essa moto. Eu tô feliz. Não tô nem acreditando. Gente, as crianças vão tudo assim, ó. Porque é um monte de criança. Agora eu tenho quatro filhos, gente. Então o carro ficou pequeno pra tanta criança. E aí, deixa eu falar pra vocês, gente, ó. Meu primo já vai ali na motinha. E quando eu falei pra você, gente, eu não tô acreditando. Cara, de verdade. E deixa eu aproveitar pra contar um pouquinho da história pra vocês. O porquê da gente comprar. Lembrando que o Mo tá aqui. O Mo concordou. E tá sendo um dos nossos cumpris. E juntamente com o Douglas. E falar pra você, gente. Ele recebeu uma proposta de trabalho, né? Pra Mato Grosso. E aí, a gente tá muito apegada nele, sabe? Tanto eu... Tanto todo mundo, gente, na verdade. Quem não gostar do meu irmão, cara? Eu acho que não gosta de ninguém. Sério. E... E aí a gente se juntou, né? Quando ele mandou ontem falando assim, Josi, eu recebi uma proposta de trabalho e tudo. Ele mandou a gente arrumar o celular dele. Pra ele limpar o chão, né? Da gente. O nosso terreno lá. E aí... A gente falou assim, Então, tu quer quanto pra limpar o nosso terreno? Pra quem já viu meu terreno, sabe que ele é grande, né? E tipo assim... Você acha que se uma pessoa normal fosse cobrar, Cobraria quanto pra limpar lá? Não, 700 reais. 700 reais. Gente, sabe o que ele falou? Arruma meu celular. Não sei que é do celular dele. Arruma meu celular e tá tudo pago, Josi. Porque ele tava tempão sem celular. Inclusive, a minha lá no Instagram perguntando se... Né? Se ele não tinha mais Instagram e tudo. Mas na verdade, ele tava sem celular. A gente já tem um tempo. Daí a gente mandou arrumar. Tinha queimado o display da tela. Mandou arrumar. E vamos levar agora pra ele lá, né? E aí... Ele falou assim, Só arruma meu celular. Foi 90 reais? A tela? Foi 100 reais. É, 100 reais, gente. Daí compramos a tela. Meu primo que mexe com o celular arrumou de graça. Aí, gente... 90 reais pra limpar um terreno. E aí, a gente... É... Pra ele não ir, né? Que o sonho dele é ter uma moto, gente. Ele sempre fala que não tem uma moto pra ele sair quando precisa, sabe? Não tem uma moto pra nada e tudo, sabe? Então, a gente... Vamos ver o que ele vai fazer com essa moto. E... Assim, gente. Por quê? Aí, gente. Como eu tava falando pra vocês, né? A gente é muito apegado a ele, cara. E tipo, não sei. E assim, a mãe... Quando a gente tá longe, ela é do jeito que é. Você já sabe como que é. E ele também não gosta de estar longe da mãe, nem do pai, nem nada, sabe? Digamos assim, que ele é o braço direito dos meus pais pra tudo. E da gente também, que quando a gente precisa dele, ele tá lá, sabe? É pronto pra ajudar, pronto pra fazer as vontades da gente e tudo. Mas não é por isso. É porque ele anima o dia da gente. Igual eu falei pra vocês. Quem não gostar do meu irmão, eu acho que não gosta de ninguém, cara. Sabe? Então, a gente vai, né? E troca de serviço lá do nosso terreno. Porque tem muita coisa pra fazer lá. E em breve a gente vai ter muitos projetos por lá. E... E aí, a gente vai dar essa moto pra ele sim, tá? De presente pra ele. Mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. E aí, a gente vai fazer o quê, gente? Como meu primo já foi na frente, vai dizer que a moto é dele. Que ele comprou uma moto, né? Que trocou nessa dali. E vai dar pra ele dar uma volta, né? E aí, quando ele voltar, a gente vai perguntar se ele gostou da moto. Tem coisa que você fala que sim. Aí, você fala que sim, não, né? Aí, na hora que ele falar que sim, a gente vai dizer assim, então, a moto é tua. A gente vai ver qual é a reação dele. E... Cara, eu não tô acreditando, não. Eu não tô acreditando. Então, eu falei pra vocês, gente. É dele a moto, mas vai servir pra ele, pros meus pais, né? E quando Deus me der condições mais pra frente, eu quero muito presentear os meus pais com uma, porque é o sonho deles também. E, tipo assim, pra ele se locomover, né? Pra ir na rua, comprar alguma coisa, algo do tipo. Vocês sabem que é onde eles moram e é longe de tudo e todos, né? Então, é isso, gente. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu deixei pra contar pra vocês só depois que tinha dado certo aqui, porque a gente não tinha certeza, né? Se ia dar certo. Lembrando que a moto tá toda em dia, sabe? Toda emplacadinha, toda documentadinha, tudo bonitinho. E eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Com o coração cheio de gratidão, porque nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que eu conseguiria um dia presentear alguém da minha família com uma moto, gente. Com uma moto, sabe? É... É louco demais. É louco demais. Eu sou muito grata, muito grata. Por isso. Por essas oportunidades. E é isso, gente. Vou gravar pra vocês a gente indo e tô louca pra ver a reação dele. Louca, louca, louca. Obrigado. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar. Vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Vamos lá. 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 Ai, gente. E... Como eu tava falando... Como eu falei pra vocês, né? No... No início aí do vídeo que... Nem nos meus... Maiores sonhos eu imaginei que um dia eu poderia proporcionar isso, sabe? Pra minha família. Tipo, uma moto. Como eu falei pra vocês, né? Uma moto da loja, zeradinha ali e tudo, mas... Já é uma grande coisa, né? Meu Deus do céu. Agora só falta dos meus pais, que eles querem muito uma também. Agora juntar um dinheirinho pra presentear eles. Se Deus quiser. É. E eu fico muito feliz, de verdade. Muito, muito, muito mesmo. Ainda mais de saber que era um sonho dele ter uma motinha réa dele. Ele... Pai atrás da Maria Gasolina. Pai atrás da Maria Gasolina. Ai, ai. Mas é isso, gente. A gente veio pra casa, né? Mas só que amanhã cedo a gente vai ter que ir pra lá. Porque a gente foi pra levar o cimento, né? Essas coisas lá. E aí a gente resolveu vir embora hoje. Porque é muita criança, gente. De muita criança ao mesmo tempo. E aí... Não... A gente resolveu vir pra casa. Pra... Voltar amanhã cedo, né? Porque de qualquer jeito a gente ia ter que ir pra lá amanhã cedo. Aí a gente resolveu vir embora. Aí amanhã cedo a gente vai pra lá de novo. Aí... O que der pra gravar pra vocês por lá, eu gravo, tá bom? Então... E é isso, gente. Por hoje é só. Meus amores. Eu ia continuar esse vlog amanhã, né? Mas aí... Como o vídeo de amanhã também vai ter bastante conteúdo. E nesse daqui já tem uns conteúdos bem legais, né? É... Eu resolvi finalizar com vocês. Porque eu já finalizo esse. E amanhã, logo pela manhã, eu já iniciei o outro pra vocês também, né? Aí o vídeo não vai ficar tão grande do jeito que vocês gostam, né? Mas vai ficar um vlog legal que vai dar pra vocês assistir aí. De encher os olhos, né? Gente... É... Quando eu entreguei lá... A gente entregou lá a moto pro meu irmão. Né? É... Foi aquilo mesmo. E depois a gente ficou conversando. E ele ficou assim, gente, ó. Tipo... Umas meia hora assim. Calado. Olhando pra moto e sem acreditar. Sabe? Sem acreditar mesmo, mesmo, mesmo. Calado, gente. Calado. Não falava nem um A e nem B. E aí a gente falava alguma coisinha e ele ficava rindo assim. Sabe? Parece que quando a pessoa fica anestesiado foi assim que ele ficou. Lá. E aí a reação dele foi aquela naquela hora, né? Ele ficou vermelho na hora parecendo um pimentão. Ele realmente não estava acreditando assim como ele falou, né? Ele ainda não está acreditando na ficha dele. Ele ainda não caiu assim como a minha também. E de... Assim... De... De poder. Hoje. Hoje, né? Proporcionar isso a eles. E várias outras coisas, né? Pra minha família. Isso... Caraca. Meu Deus do céu. Nem... Eu vou falar porque... Sabe, gente? Só quem me acompanha aqui sabe como é a minha história, né? E quem conhece a gente pessoalmente desde sempre aí sabe o quanto, né? É... Eu... Eu particularmente assim batalhei e lutei pra estar aqui hoje, sabe? Pra estar fazendo a minha família feliz. Principalmente meus irmãos, sabe? Essa foi a primeira motinha da vida dele, né? E... Então eu fiquei muito feliz de eu poder proporcionar isso. Dentro dos merecimentos dele, né? Eu e o Mo, quando a gente resolveu presentear ele com isso, foi porque a gente viu que ele realmente merecia. E como eu falei pra vocês, ele tava aí prestes a ir embora. E... E como eu falei pra vocês, gente, ele é uma pessoa que todo mundo gosta dele. É... Hoje à tarde o meu primo veio aqui, né? E aí ele não sabia que ele ia embora, né? Daí quando a gente falou pra ele, aí a gente falou, né? Eu falando pra ele que eu não queria que ele fosse embora. E o Mo também falou assim também que eu não queria que ele fosse embora. Aí meu primo falou assim, nem eu, né? Porque o Tela é a alegria da casa, sabe? E de onde ele chega, na verdade. E daí a gente falou, né? A gente tava falando sobre as vontades dele, que ele fala pra gente e tudo, né? As oportunidades, as coisas. Ele é vaqueiro, gente. Ele gosta desse mundo de fazenda, ele gosta de pesca, essas coisas, sabe? É a área que ele ama, não tem jeito. E pra cá não tem muita oportunidade. E quando aparece assim pra longe... Mas assim, gente, eu passei tanto tempo longe da minha família, né? Tanto tempo, tanto tempo, que agora eu quero curtir eles. Eu quero aproveitar. E hoje, graças a Deus, graças a Deus, né? Eu posso proporcionar uma coisinha melhor pra eles. E querendo ou não, a gente consegue ajudar conforme nossas condições. Ele sabe que não é lá essas coisas, mas a gente consegue, entendeu? E então a gente se reuniu aí. Eu e o Mulu. E aí meu primo também já entrou com a gente aí pra armar essa cilada aí pra ele, pra surpreender ele. E no final deu tudo certo, né? Deu tudo certo assim mesmo. É claro que a gente conversou bastante. E na hora ele falou que não ia mais. E também porque a mãe tava muito triste. Meu pai também tava muito triste. Era o que já era de se esperar, né? Porque a mãe, gente, não... Tipo assim, como eu falei, né? Ele é os pés e os braços da mãe do pai lá em casa, sabe? Então, de um tempo pra cá, o pai e a mãe ficaram muito carente da gente, sabe? Foi por isso que eu fiz muita questão de vir embora assim o quanto antes. Porque a gente olha assim pra eles e a gente vê a felicidade deles quando a gente tá lá, sabe? E quando a gente saía também. Então, eu fiz questão de manter. Eu quero fazer questão disso. Agora só meu irmão, né? Que já tem a família dele, que é o Josivaldo, que é o pai das minhas sobrinhas que estão aqui em casa hoje. Que mora no Piriar, mas é uma cidadezinha que é perto, né? A gente dá uma viagenzinha de 4 ou 5 horas, já está lá. Ou eles vêm, né? E é claro que não dá sempre, mas tá perto. Não é outro estado igual eu tava pra São Paulo e igual meu irmão ia agora pra Mato Grosso, né? Então, como ele ia trabalhar de carteira assinada, ia passar ano pra lá pra poder tirar férias pra poder vir. Que você já sabe, quando a gente trabalha de carteira assinada é desse jeito. E a gente não ia aguentar. E ele também é muito apegado com a mãe, né? Ele é um meninão, assim, super carinhoso. E ele é muito apegado com a mãe, muito mesmo assim com o pai. E pra onde o pai vai ele tá atrás e vice-versa. E é assim, gente. Graças a Deus ele, né, pensou assim, ficou ainda pensando se ele ia mesmo ou não. E aí depois ele pegou e falou que não ia mesmo não. Porque, né, ele tem algumas outras coisas também que ele tá deixando bem pensativo. Umas coisas pessoais que eu não cabe a mim nem falar aqui. Mas é isso, gente. Ele ficou muito feliz. A gente também ficou muito feliz. O amor falou assim que ficou muito feliz aqui. Eu vou tá aqui escutando. O amor falou assim que ficou muito feliz, né amor? De a gente poder proporcionar isso pra ele. Aham. E... Tanto que foi que nem eu tava conversando com ele. E ele falou que ele tava indo embora. Que era porque ele ia juntar um ano lá trabalhando pra comprar uma moto. E... Fiquei feliz pra caramba de ter proporcionado isso. Ajudar a gente. Que se presentam, né vida? Nossa, não tem comparação. Alegria demais. E ele sempre ajuda a gente, né amor? Ele sempre ajuda. A gente precisa. Ele vai. Pra... Que nem no terreno lá. Fez os trancos lá no terreno. É. A outra vez que a gente veio pra cá ele não tava. Mas na outra que a gente veio já tava. E ele ia pra cima e pra baixo com a gente também. Fazia as coisas pra nós. Só que a gente nunca dava nada, né? Porque nunca tinha. Nunca sobrava. É. A gente não tinha oportunidade de dar nada assim pra ele, né? Porque... A gente já ganhava assim. A gente já tinha o nosso trabalho. Mas não era o suficiente, sabe? Mas hoje graças a Deus a gente já consegue, né? É. As nossas economias. Aham. Então é... É isso gente. É... Eu... Eu fiz questão de falar assim que foi uma coisa que veio de mim. Do humor. Do humor. Porque muita gente pode achar. Ah... Não sei o que. Porque tem gente que julga, né? E não. É... Humor. Graças a Deus. Eu... Cara assim, tipo... Eu acho que eu ganhei na loteria em relação a... A escolha de marido. Porque... Meus pais e meus irmãos é muito apegado no humor. E... Igualmente, sabe? O humor neles. Parece assim que nem é relação de cunhados. E nem de genro, sabe? É... É muito louco. E eu admiro... Admiro muito isso. Sabe? E... Eu e aqui o humor é assim. É claro que tem coisas... Nem tudo a gente concorda, obviamente. Como todo casal. É que nem eu. A gente mesmo vai discordar de algumas coisas. Mas... Doutor não se concorda. É. Mas aí é que nem aquela. Ela... Tudo que ela vai fazer. Ela pergunta pra mim. Mô. Eu quero fazer isso. E aí dá pra gente fazer? Não dá? Aí você às vezes... Vai senta e conversa. Mô. Posso a gente fazer isso? Vai acontecer isso? Não. Não dá, amor. Não dá. Ela escuta. Ela fala... Pô, não dá, não dá. Depois nós tenta. Ele vai. É que nem é. É um casal. A gente sempre conversa. É. Aí é isso, meus amores. Mas... Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Cheio de gratidão. Com o coraçãozinho assim. Preenchido. Muito grato. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E ele é todo tímido, né? Ele é muito palhaço aqui. Aqui, sabe? A gente. Entre a gente. Mas assim... Nas câmeras ele já é um pouquinho tímido. E realmente ele ficou bem calado. Eu falei aí. Oito minutos. Quase nove. Eu já vou me despedir de vocês. Senão eu não paro de falar nunca, gente. Mas é isso. Amanhã cedo eu já inicio um outro vlog pra vocês. Bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, tá bom? Que ajuda muito na divulgação do vídeo. E do canal também. E se é novo por aqui. Não é hora de se inscrever, tá bom? Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Pra se notificar dos vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram. Que aí sei que tá passando a telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? Super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri